E hoje nós vamos receber mais uma história de superação na nossa série de reportagens sobre pessoas que enfrentaram a Covid-19. A nossa equipe conversou com uma sobrevivente que relatou a dor de perder alguém para o vírus e fala sobre a importância de manter os cuidados nesse momento crítico da pandemia. Em cada fotografia, recordações cheias de afeto. Momentos que ajudam a contar a história de Geana e Rilelmar, um casal de professores que decidiu compartilhar a vida. Fruto desse amor, vieram dois filhos. Foi amor logo, à primeira vista. E depois de oito anos, nós noivamos e casamos. Fomos casados por 18 anos, até o vírus entrar na nossa vida. Com a chegada da pandemia, a rotina na casa deles mudou. Surgiram os cuidados para cumprir todas as medidas de proteção contra o coronavírus. Sempre tomamos muito cuidado, sempre tivemos muito medo. Acompanhamos os jornais todos os dias e ficamos apavorados porque eu sou diabética tipo 1. Então, Rilelmar tinha muito medo que eu pudesse me contaminar. E além de mim, temos um filho, nosso caçula, que também tem alergias múltiplas e sofre com asma. Então, era um medo redobrado. No início da pandemia, o professor de língua se mostrava preocupado com os rumos que a doença tomava e participou de uma campanha para a confecção de máscaras. No início da pandemia, Rilelmar organizou uma campanha com alguns amigos professores para mandar fazer máscara, confeccionar máscaras para doar para o abrigo São José. E não foi só essa campanha. Semanas depois, ele fez uma outra campanha para comprarem produtos de limpeza. Ele tinha um cuidado muito grande com esses idosos de lá. Ele tinha essa preocupação. Já Ana conta que Rilelmar suspeitava do dia em que, infelizmente, contraiu o vírus. Começava ali a luta da família pela sobrevivência. Teve um dia em que ele resolveu fazer o supermercado sozinho. E ele comentou comigo que acha que se contaminou no supermercado. Ele passou a ter sintomas dois dias depois que ele saiu para o supermercado. Nesse dia ele demorou bastante porque, segundo ele, as filas estavam enormes. Havia muitas pessoas no supermercado. Só que ele se negava a aceitar que ele pudesse estar com Covid, porque ele tomava todos os cuidados. Eu liguei para a minha sogra e disse, olha, eu não sei mais o que fazer. E aí ela acionou a família e chamaram uma ambulância. A ambulância veio, fez a oximetria dele e estava muito baixa. E ele, muito fraco, ele disse, Geana, cuide dos meus pássaros. Eu cuido, até hoje, dos pássaros dele. E eu lembro da cadeira entrando, o pessoal levando ele para dentro dos quartos. E eu disse, Rileu Maia, eu te amo. E o olhar dele, assim, ele não respondeu, mas ele me olhou com um olhar de ternura, que me dizia tudo. E baixou o olhar timidamente. E aí aquela cadeira foi entrando pelos corredores. E foi a última vez que eu o vi. Enquanto tinham que lidar com a dor que a ausência provoca, Geana descobriu que ela e os filhos também haviam se contaminado. Saiu o resultado dos nossos testes e todos nós estávamos com Covid. E aí foi uma rotina de medicamento, de cuidados. Mas graças a Deus a gente teve muito apoio médico. Eu perdi o paladar e perdi o olfato completamente. Somente há dois meses foi que eu recuperei o olfato. Eu pegava as roupas dele, borrifava perfume para sentir. E até isso o vírus me privou de ter, sabe? Porque eu não conseguia sentir o cheiro dele. A professora pede que as pessoas se protejam contra o vírus que tem devastado vidas. A gente tem que ter empatia e tem que ter cuidado. Acho que a palavra agora é cuidado com o outro, é cuidado com o próximo. Porque o tempo passou e o Leomar morreu em maio, dia 10 de maio. Mas as coisas não melhoraram. As coisas pioraram. Para seguir em frente, ela se dedica à família e fala sobre as demonstrações de saudade dos filhos, que ajudam a manter viva a lembrança do pai. Às vezes, meu filho mais novo pega as roupas do pai e anda com as roupas enormes pela casa, e calça os sapatos dele. E eu acredito que seja uma forma deles sentirem a presença do pai. Então, eles vivem pela casa com as roupas do pai, com o perfume do pai. Eles são o meu maior motivo para continuar. Eu olho para eles e vejo o Leomar. Eu vejo o rosto do meu esposo neles. O motivo das nossas vidas, porque tudo que nós fazíamos era pensando neles, era por eles. E hoje eu tenho essa missão. Eu tenho fé. Eu tenho fé que as coisas vão melhorar. Se a gente fizer a nossa parte, é claro. E que a gente vai continuar de um jeito ou de outro. A gente vai continuar. Então, pelos meus filhos, eu vou continuar firme e forte, dando esse suporte de mãe e de pai.